Verdades Secretas Sorria, seja feliz essa noite e não me decepcione Angel aceitou se encontrar com Alex, mas está faltando coragem para ir adiante com esse plano Fica embora Eu nunca fiz por grana Estou me sentindo péssima Hoje, depois de tapas e beijos Eu não quero que você faça nada que você não queira Eu também não quero que você me olhe como um cara que você tem que ficar por dinheiro Verdades Secretas Verdades Secretas